Olá, costureirinhas e meninos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as minhas 4 novas máquinas da Janome. E pra fazer esse vídeo, ele acontece em parceria com a Janome. Então, se você ainda não tem a sua bordadeira ou a sua máquina de costura, aqui no box de informações desse vídeo, eu vou estar deixando pra vocês o site da Janome e também o meu cupom de desconto. Quero aproveitar esse vídeo pra contar pra vocês também que eu sou agora embaixadora da marca Janome e tô muito feliz em mostrar pra vocês quais foram as escolhas, as minhas escolhas pro meu ateliê. E vai vir muito passo a passo, onde eu vou ensinar tudo pra vocês sobre as máquinas da Janome. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, curte esse vídeo e ativa as notificações, porque toda quarta e sábado, sempre às 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. E aí, estão curiosos? Então vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Então, pra começar, eu vou começar mostrando a minha nova bordadeira pra vocês. A intenção desse vídeo é apresentar pra vocês as máquinas e depois eu vou fazer um vídeo reservado pra cada uma das máquinas pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Então, a bordadeira é a Janome. O modelo dela é a 500Z e ela tem área de bordado de até 20x28. O que eu achei mais legal dessa bordadeira é que ela tem o carro da bordadeira, esse daqui que algumas pessoas chamam de braço, né? Que é o pantógrafo. Ela tem o carro da bordadeira do lado direito. Então, isso é muito legal que a gente fica com muito espaço pra bordar. Ela vem com essa mesa extensora aqui, que é gigante e que também é uma opção, porque de repente você tem um espaço pequeno, dá até pra você deixar sem essa parte aqui, tá? Da sua bordadeira. Ela vem com três tamanhos diferentes de bastidores. Esse menor é o 14x14, esse daqui é o 20x20 e esse gigante aqui, ó, é o 20x28. Ela vem também com oito clipes, tá? São clipes magnéticos e os clipes a gente utiliza somente no bastidor maior. Tá vendo que ele tem aqui, ó, a área magnética. Então, é bem legal porque ajuda a prender ainda mais o nosso tecido. E por que que vem só no bastidor maior? Porque o que que acontece? Quanto maior a área de bordado, mais você precisa, né, que ele esteja bem preso pra não dar ruim, pro seu bordado não sair do lugar, enfim. Então, os clipes são algo a mais pra você conseguir deixar o seu bastidor super preso. A bordadeira, ela vem também, ó, com esse porta-linhas aqui, já é da bordadeira. E olha que legal, a gente pode aumentar durante você tá fazendo o uso e quando você termina de usar a bordadeira, ó, você deixa ele abaixadinho pra você poder cobrir ela e assim evitar, né, poeira e tudo mais. É, como eu falei pra vocês, depois eu vou fazer um vídeo detalhado dela. Mas assim, as coisas mais importantes é isso, a área de bordado 20x28 é a maior, ela tem até 850 pontos por minuto, tem entrada para pendrive também. E, gente, eu tô impressionada com essa máquina porque eu já testei bordados, ela tem um ponto muito bonito e ela realmente é um computador aqui, é, nessa parte do painel dela. Então, eu tô aprendendo tudo pra trazer todas as informações bem passo a passo pra vocês. Aí, a segunda máquina que eu quero mostrar pra vocês é a minha máquina de costura doméstica eletrônica, que é a Janome 1030MX. Eu deixo ela aqui do ladinho e aí, quando eu vou costurar, eu trago ela aqui pra mesa. É, essa máquina aqui, gente, eu tô assim, ó, extremamente apaixonada por ela. É uma máquina muito rápida, eu nem esperava toda essa velocidade. Ela é uma máquina muito rápida, uma máquina muito estável, eu tô verdadeiramente encantada. Ela vem 30 pontos, é, entre eles, os pontos básicos de costura reta, zigue-zague e pontos decorativos. Vou fazer um vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Ela tem funções muito interessantes e uma coisa que é, assim, a parte mais maravilhosa dessa máquina. Lembra que eu já comentei com vocês, quando eu fiz o vídeo aqui, mostrando as máquinas que eu tenho no meu ateliê, que eu queria muito ter uma máquina mecânica? Então, agora eu tenho. Porém, todavia, entretanto, pra você que precisa de máquina, que aguente camadas, que seja muito forte, tem uma dica muito importante e que vai fazer a diferença na escolha da sua máquina, que eu não sabia que agora eu vou contar pra vocês. Todas as máquinas da Janome, de costura doméstica, mesmo as eletrônicas, elas têm a carenagem por fora de plástico, tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui pintadinha de branco, mas toda a estrutura interna dela é de metal. Então, ela é uma máquina pesada e, quando você tá costurando, ela não trepida, ela não anda, tá? Trepidar é a mesma, no caso. A máquina não anda, tá? Isso dá muita estabilidade pra gente na hora da costura. Tem aqui um tapetinho que eu tô colocando aqui ao lado, que é um dos acessórios que veio pra mim, mas esse tapetinho, ele tá aqui como decorativo e pra quando eu for usar overlock também, mas a função dele não é por causa da máquina andar, porque as máquinas da Janome não andam e elas são muito fortes. E eu vou trazer pra vocês todo o, assim, todo o manual dela falado, contando pra vocês tudo que tem essa máquina e vocês vão se apaixonar assim como eu tô apaixonada. Então, a máquina de costura eletrônica que eu tenho aqui no ateliê é a Janome 1030MX, que é essa aqui, ó, super delicadinha, que tem esse galinho de cerejeiras, porque, afinal de contas, a máquina é uma marca japonesa. E aí, ó, eles fizeram esse galinho de cerejeiras aqui pra homenagear, né, lá o Japão. E aí, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é um dos acessórios que vieram também, que é um porta-alfinetes. E pra quem quiser adquirir uma máquina como essa, é, que eu tenho aqui no meu ateliê, caso você utilize o cupom farolzinho, além de você ganhar, adquirindo esse modelo, esse porta-alfinetes, que pode vir em várias cores, tá, gente? Eles são sortidos assim, pode vir em várias cores, não tem como você escolher essa cor. Você ganha também um blister, um blister, 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 eu acho que é blister. Você ganha um blister de bobinas, que eu vou mostrar pra vocês qual é. O blister de bobinas é esse daqui, vem com 10 bobinas, são bobinas originais, e sempre que você for utilizar a sua máquina, use acessórios originais, porque vai fazer toda a diferença. Na hora de você costurar, na durabilidade da sua máquina, enfim, sempre os acessórios originais. Então, usando o cupom farolzinho, vocês ganham aqui, ó, esse kitzinho, adquirindo esse modelo de máquina, que é a que eu tenho aqui no meu ateliê, que é esse porta-alfinetes e também esse blister de bobinas. E aí, além de tudo também, algo que eu quero falar pra vocês dessa máquina, ela é bivolt. Toda máquina eletrônica da Janome, ela é bivolt. Então, tanto essa máquina de costura doméstica e eletrônica, como a borda dele, ela é bivolt. Isso significa que dá pra você usar, tanto se a energia aí da sua região for 110, ou se ela for 220. E agora eu quero falar pra vocês sobre a minha Ultralock. A Ultralock e a máquina doméstica mecânica, elas são em uma voltagem só, porque ela não é uma máquina eletrônica e ela não tem essa opção de ser bivolt. No caso, aqui na minha região, nós usamos a energia 110 volts. Então, a minha máquina, ela é de 110, né, 110 a 127 volts, tanto a Ultralock como a mecânica. Porém, se você é de uma região diferente, ela também tem a opção de ser 220. E caso, de repente, aconteça de você comprar uma máquina, precisar mudar de região, e a região é energia diferente, o que você pode utilizar também é o transformador de energia, que não danifica a sua máquina. Então, ele pode ser usado, também não diminui a potência, a velocidade dela. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, essa daqui é a Ultralock. O modelo dela é a 7933. É, eu coloquei ela aqui nesse tapetinho que já ensinei pra vocês no canal. Eu utilizava até na minha máquina antiguinha e ele serve aqui, ó, pra cair a sujeirinha. Então, caso você queira aprender, eu vou tá linkando pra vocês aqui no card, porque já tem essa aula onde eu ensino como você fazer um tapetinho pra sua Overlock. O que significa quando a máquina é Ultralock? Significa que, além dela ser Overlock, ela também é Ultralock. E calma, eu vou explicar pra vocês. Quando a máquina é Overlock, ela faz a pena aquele pontinho de acabamento que a gente conhece como ponto correntinha pra poder fazer o acabamento, pra não desfiar, pra poder deixar um acabamento mais bonito. Quando ela é Ultralock, significa que, além dela fazer aquele ponto correntinha de acabamento, ela também faz a costura de finalização. Então, isso é muito interessante porque dá mais produtividade pra gente e a gente elimina uma etapa. Por exemplo, quando eu tinha aquela máquina antiguinha simples, ela era só Overlock. Então, fazia ali o ponto de acabamento e depois eu tinha que fazer a costura fechando na máquina doméstica. Ou antes. Então, tu faz essa ordem. Aqui, como ela é Ultralock, eu tenho a opção de já fazer as duas coisas. Além de fazer o ponto corrente de acabamento, eu faço o ponto corrente mais a costura prender na minha peça. Porque se eu fizer só o ponto de acabamento, ele é uma costura que não fica uma costura reforçada. De repente, a pessoa coloca a peça, é uma peça, vamos supor, se você fizer aí vestidinho infantil, tá um pouquinho apertada, ou é até uma peça de costura criativa, enfim, vai soltar essa costura com facilidade. Só que você tem a opção de utilizar ela como Ultralock, fazendo o ponto de acabamento e o fechamento, ou de utilizar ela apenas como Overlock. Isso é bem legal e interessante. Aqui, ó, na parte de trás da máquina, ela vem com suporte pra você poder colocar quatro cones e ela tem também aqui, ó, a haste que ela sobe e desce. Isso é bem legal, principalmente quando a gente vai colocar a capinha na máquina pra poder proteger e não atrapalhar. Com certeza, eu vou fazer vídeo ensinando pra vocês como a gente fazer uma capa pra proteger a máquina. Outra coisa bem legal, ela já vem com a linha passada, com quatro tons. Isso facilita muito na hora da gente passar aqui, porque tem bastante... Tem bastante aqui lugarzinho pra gente passar e depois, quando eu fizer o passo a passo, mostrando tudo sobre ela, eu vou estar explicando esses detalhes pra vocês. Outra coisa que vem à parte e que você pode comprar. Não vem junto com a máquina, mas vem de à parte. Então, ela tem aqui, ó, essa opção de você comprar lá no site da Janome, a mesa extensora. Gente, eu amo mesa extensora. Eu acho que dá uma estabilidade, é bem legal pro tecido. Eu adoro ter mesa extensora. E caso você seja como eu, que gosta também, ela tem essa opção, vem com os pezinhos, vem com os parafusinhos, e é super fácil de você montar. E quando eu estiver fazendo o vídeo do manual falado, onde eu vou explicar tudo sobre ela, aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente monta o suporte e tudo mais. Então, essa daqui é a Ultralock 7933D. E a última máquina que eu vou mostrar pra vocês é a máquina doméstica mecânica 3022. Se você precisa de uma máquina pra costurar camadas, uma máquina portátil que você possa levar pra qualquer lugar, uma máquina silenciosa, extremamente estável, essa é a máquina. Vocês vão observar que as máquinas mecânicas, elas são sempre essa característica, tá vendo? De ter os botõezinhos, porque realmente ela é toda mecânica, né? Ela não tem essa questão do visor de LED, ela não tem, né, um computadorzinho deixando ela ali mais bonita. Com isso, faz também com que a máquina seja uma máquina mais forte. Diferente da 1030 MX, que ela tem o controle de velocidade, essa máquina mecânica, ela não tem o controle de velocidade no painel, porque ela é mecânica. é claro que você pode controlar a velocidade pelo pedal, né? Porque a gente tem isso, pisa fundo, pisa mais leve. Mas a máquina eletrônica, geralmente, além de você poder controlar a velocidade no painel, você pode controlar também no pedal. Tem essa vantagem também, a máquina eletrônica, por exemplo, ela você pode costurar sem o pedal. De repente, a pessoa que está ali empreendendo, que quer aprender a costurar, pode ter alguma deficiência, que fica difícil para ela usar o pedal. Então, ela pode fazer as suas costuras sem precisar acelerar pelo pé, tudo aqui, ó, pela mão. Então, tem essa vantagem também da máquina eletrônica. E aí, a mecânica, o modelo dela é essa daqui. Ela tem aqui, ó, alguns pontos, os pontos básicos e também os pontos decorativos, né? que são, é, o festonê, os pontinhos, são pontos mais simples, tá, gente? E aí, a gente faz o ajuste por aqui, você também tem essa opção do comprimento, da largura do ponto, tudo mais, eu vou explicar para vocês. O retrocesso é bem simples, é por aqui, tá? E ela tem uma vantagem também, é uma máquina que ela tem aqui, essa parte dela, a carenagem toda de plástico, porém, gente, a máquina é pesada. Essa parte aqui, ó, esse detalhe aqui, ó, ele já é todo em metal, tanto que, ó, eu vou bater aqui para vocês ouvirem o som, faz um som, aqui, ó, já é outro som, porque essa parte aqui, ó, externa, ela também é de metal, isso faz com que a máquina seja extremamente resistente, ela também é uma única voltagem, então, você pode escolher 110 ou 220, tem aqui, ó, a parte para você poder colocar os cones de linha, é, e depois, gente, é, na aula onde eu vou falar tudo sobre elas, aí eu vou mostrar com mais detalhes, eu quis trazer aqui hoje para apresentar para vocês, na verdade, era um vídeo que eu já queria ter trazido antes, é, para vocês saberem quais são as minhas, as minhas máquinas, e conforme eu vou ensinando o passo a passo, o tutorial, você já está por dentro, que agora eu vou sempre estar falando aqui das máquinas da Janone. Essa máquina, ela tem opção também de você ter a mesa extensora, não vem junto, é um acessório que você compra a parte, e como eu falei para vocês, eu amo mesa extensora, então, para você colocar, você retira essa parte aqui, e coloca a mesa extensora, vou abrir aqui só para poder mostrar para vocês, e aí você acrescenta a mesa extensora, ela já tem aqui, uma reguinha que te ajuda, caso você precisa medir um tecido, alguma coisa rapidinho na hora, ela tem essa opção também. E aí eu quero aproveitar para mostrar para vocês alguns dos acessórios que chegaram aqui junto com as máquinas, porque chegou muito acessório, e eu quero aproveitar para mostrar para vocês. Uma das coisas que mais me deixou encantada foi as latinhas que chegaram aqui. Gente, toda costureira ama latinha, comenta aqui nos comentários comigo, se você também é louca por latinha. E esses acessórios que eu vou mostrar para vocês, vocês encontram todos lá no site da Janone. Então chegou aqui, essa latinha menorzinha aqui, que tem a japonesinha, aí está aqui, desde 1921, Janone. E aí eu já aproveitei aqui para colocar alguns clips. Veio também a latinha vermelha, o que eu guardei aqui? Ah, eu guardei alguns acessórios aqui da bordadeira, que é a planelinha para a gente poder limpar a bordadeira, caixas de bobina azul, tesourinha, e é a tesourinha já aqui com a pontinha curva. Aí também, gente, é algo muito maravilhoso da bordadeira da Janone. A partir do modelo da 400, eu vou estar colocando o modelo aqui que eu não lembro todos os modelos ainda, ela já vem com uma caixa de bobina extra. E gente, uma caixa de bobina extra é vida. Se você já assistiu os meus vídeos aqui, onde eu falo para você no passo a passo, comprei uma bordadeira e agora, eu vou estar linkando aqui para vocês, eu falo para vocês que uma das coisas que eu evito é ficar colocando a bobina colorida com a linha de cima na parte da bobina. Por quê? Porque isso desregula muito a máquina e com o tempo você pode precisar trocar uma caixa de bobina. Agora, gente, está liberado colocar a bobina colorida. Por quê? Porque eu tenho uma caixa de bobina extra. Então, essa caixa é algo que vai ser muito legal. Porque além de eu poder usar essas linhas coloridas, é uma caixa que vai servir também para poder testar a matriz, tudo mais. ou seja, é aquela bobina extra para você brincar, principalmente você está no início, sabe? Fazer os testes, às vezes a gente não sabe muito como comandar a máquina. Então, é legal aí, você utilizar a sua bobina extra para isso. Essa daqui vem pintada de amarelinho e a que está na bordadeira vem pintada de vermelho, se eu não me engano. Isso é legal porque já sinaliza para você uma cor e aí você diferencia. Veio também aqui, essa pulseira tote. Gente, essa pulseira é muito legal. Por quê? Na bordadeira vem a canetinha tote para você, mas às vezes a gente tipo assim, sei lá, você esquece alguma coisa. Então, a pulseira, ela se transforma em uma caneta e aí é bem legal para você estar usando lá no visor da bordadeira e terminou de usar, ó, você usa aqui a sua pulseirinha e aí não tem desculpa, você não vai esquecer. Vocês encontram todos esses acessórios, tá? A pulseirinha, a caixa de bobina venda lá no site da Janome, mas caso você tenha uma bordadeira acima da 400, isso já vem junto para você. Veio também essa caixa transparente, que serve para a gente guardar os calcadores e aí aqui, ó, eu coloco algumas ferramentas junto, que são das máquinas, que eu já deixei por aqui. Veio esse bastidor extra e esse bastidor é muito legal. Eu falei para vocês quando eu estava mostrando a bordadeira do bastidor gigante 20 por 28, que quanto maior a área de bordado, mais a gente precisa estabilizar os tecidos, por isso que eles vêm com clips magnéticos. Esse bastidor aqui, ele é muito interessante. Se você for minha aluna do curso Enxoval de Sonhos, lá eu ensino você a fazer peças como fraldas, enfim, onde eu deixo lá para você só para personalizar o nome. Quando a mamãe fala, ah, preciso tomar fralda urgente, você personaliza o nome em 10 minutos, você está entregando essa fralda pronta para a sua cliente. E esse bastidor é um bastidor muito legal para você usar para isso, porque ele é um bastidor que mede 4 por 10 centímetros, 40 por 100 milímetros. E é bem legal para na hora de você personalizar o nome. Por quê? Quanto menor o seu bordado, o ideal é que menor seja o espaço da sua área de bordado. Por quê? Porque daí você consegue estabilizar mais o seu tecido e assim você fica com o resultado de bordado mais bonito. Então, esse bastidor aqui é um bastidor que se você faz peças que você gosta de trabalhar a pronta entrega, esse daqui é um bastidor muito legal para você ter aí no seu ateliê. E aí, gente, chegou um bastidor? Não, vocês não têm noção da minha ansiedade. Eu quero, assim, aprender o mais rápido possível, de cabo a rabo, ficar expert em tudo sobre a bordadeira da Janome e, claro, dividir com vocês, mas o meu objetivo final é ficar muito expert para quê? Para eu usar esse bastidor. Você sabe o que é isso? Isso daqui é a décima maravilha do mundo. Não fala que existe a oitava maravilha. Acho que o Rio de Janeiro é a oitava maravilha, né? Então, gente, eu posso dizer, então, que isso daqui deve ser a décima oitava maravilha do mundo. Se a gente estiver falando no universo de bordado e costura, olha, a bordadeira é a primeira maravilha do mundo e o bastidor de quilte é a segunda. Porque esse é um bastidor apenas para você fazer quilte. Se você não sabe, a bordadeira faz, sim, o quilte na bordadeira. se você não domina a técnica do quilte livre aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino para você como fazer quilte na bordadeira. Inclusive, disponibilizei a matriz gratuitamente. Então, clica aqui no card que dá para você aprender comigo. Porém, esse bastidor aqui é um bastidor que ele é só para quilte. E, gente, ele vem com algumas figuras. Eu vou ver se eu consigo encontrar o desenho. Coloco aqui na tela para facilitar a visualização de vocês. Ele vem com vários desenhos para você fazer o seu quilte. Não, gente, é assim, é uma coisa inacreditável. E a área de bordado desse bastidor é de 184 por 184 milímetros. 18,4 vezes 18,4 centímetros, tá bom? Então, é um bastidor só para isso. E esse bastidor, é claro, ele só serve para a máquina da Janome. E se você tem a partir da 400Z, 400Z, eu vou colocar o nome aqui, tá bom? Você já pode utilizar esse bastidor aqui. Quando eu aprender, não tenha dúvida, vai ter aula aqui e vocês vão se apaixonar. Se prepare, se prepare, porque vem coisas muito maravilhosas. Eu sei aí, minhas alunas estão super felizes, porque elas falam, Eliane, falta muito conteúdo, então que legal você ser embaixadora da Janome agora, porque realmente eu tenho uma missão e eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês. E aí, dentro dos acessórios, chegou muita coisa aqui. Caixa de bobina vermelha, vocês encontram lá no site da Janome, tanto a bobina vermelha como a bobina azul. Essas bobinas vocês podem usar em todas as máquinas desde a bordadeira, porque são bobinas originais, tá bom? E aí, gente, veio muita coisa aqui, ó. Veio agulhas, essas aqui são agulhas para bordadeiras, veio agulhas que são para a overlock, veio várias, várias agulhas aqui, veio vários calcadores que eu vou mostrar tudo para vocês também, para as máquinas doméstica eletrônica e mecânica também. E tudo isso vocês encontram lá no site da Janome do Brasil, que está linkado aqui no card para vocês. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer quais são as minhas novas máquinas aqui no ateliê. E caso você queira ter uma máquina de costura, overlock ou verdadeira da Janome, eu deixei todas as informações aqui para vocês no box de informações desse vídeo. Deixei o meu cupom de desconto para você garantir 5% de desconto nas suas compras e também ainda você ganha brinde caso você compre uma máquina igual eu tenho aqui no meu ateliê. Então, a gente vai ter muito vídeo por aqui onde eu vou ensinar para vocês tudo sobre as máquinas que eu tenho aqui no meu ateliê da Janome. Eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem aí curiosas por aprender e caso você tenha uma dúvida específica sobre alguma máquina, sobre overlock e tudo mais, você vai me ajudar muito se você colocar aqui nos comentários por quê. Isso eu posso converter em conteúdo trazendo informações aqui para vocês e ajudando você aí a desvendar os mistérios da sua máquina de costura, da sua máquina de bordado ou da sua ultralock ou overlock enfim. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu curtir se inscrever no canal ativa as notificações porque toda quarta e sábado sempre às 10 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo fiquem com Deus um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!